Diretamente aqui em Bogotá, no bom Timão do Serrate, sumimos, tem uma vista assim de ventirada da cidade, vocês podem observar aqui, 3.200 metros de altitude, não sei se é psicológico, mas para respirar já está dando um faro cansado da viagem, aqui estamos. Isso aí galera, aproveitando a escala prolongada para curtir um pouquinho aqui.